Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC1120. Hoje é 15 de julho de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!